Gabriel aqui da Linda Casa mais uma vez trazendo um produto que é novidade, chegou essa semana pra gente que é o tapete sanitizante multiuso, vou mostrar ele em detalhes pra vocês mas desde já quero deixar muito clara a importância de ter um tapete desse na sua casa pra você limpar seus pés antes de entrar no seu ambiente familiar antes de pisar no seu tapete, de pisar nos ambientes que você vai frequentar depois com a sua família falar um pouquinho do nosso produto, o produto tá aqui tá? é um produto 100% de borracha, você pode usar em qualquer lugar da sua casa você pode usar em ambiente externo, interno, ele pode tomar sol e chuva à vontade quero mostrar pra vocês a gostura, a espessura disso aqui um tapete de uma borracha muito boa, vai durar por muito tempo aí com você e a proposta desse tapete é o seguinte, você vai colocar o líquido sanitizante aqui dentro então você vai pegar a sua água sanitária, colocar aqui, distribuir por tudo uma vez que você colocou a sua água sanitária ou algum produto que mate o vírus basta só colocar o pé aqui dentro faz esse movimento pra limpar, tá? secou e tá pronto e esse produto tá com preço promocional de lançamento, confere o link aqui na descrição pra você fazer seu pedido agora a gente também tá com frete muito interessante pra todas as regiões do Brasil esse e outros produtos também você vai conseguir achar no link aqui embaixo produtos pra sua casa, tapetes pra sua sala, por exemplo, cobreleitos, lençóis, tem tudo lá na nossa loja virtual se você gostou desse produto ou de outro, sabe de alguém que também gosta, compartilha esse vídeo com uma pessoa deixa um like aqui pra ajudar a gente no canal se você quiser deixar um comentário também ajudando a gente, falando o que você quer ver mais o que a gente pode melhorar e o que a gente pode trazer aqui pra você dá uma olhada, comenta aqui embaixo, por favor eu vou ficando por aqui, linda casa, decorando em um clique e aí e aí